Muito bem, vamos pra mais um combate no Dazon. Jungle Fight 98 pra você. Colchões Ortobon, um terço de sua vida você passa sobre ele. Vamos pra luta. É o oitavo combate de hoje. Categoria peso galo até 61 quilos. Bem mais alto, né? Ali com detalhes em amarelo na luva. Calção todo preto. Uyuri Samurai. Detalhes em verde o Leandro Camaro que tem uma grande torcida, hein? Ele é mais baixinho, fica ali no centro do cage. É, bem alto o Uyuri aí pra essa categoria, né? De 61 quilos. Realmente uma ótima envergadura. E ele vai se mexendo, né? É, vai se mexendo bastante. O Leandro tentando encurtar. Pra tentar colocar pra baixo, né? Ele que é especialista na luta de chão. E vai soltando seus low kicks o Uyuri. Boa esquerda ali do Leandro, hein? De encontro. Trabalhou com as mãos, depois o pé direito o Uyuri. Foi pra cima o Leandro pra tentar jogar, olha só. Já cinturou. Ataque nas duas pernas ali pra tentar jogar, quer ver? Vai tentando tirar o braço dele o Uyuri. O Leandro encostado na grade, se defende fazendo um sprawl, mas não sei não. É, deu uma esgrimada ali, tá tentando defender. Vai insistindo o Leandro. Ainda tá com um bom posicionamento ali pra derrubar. Já tá levantando, mas tá se defendendo bem o Uyuri, né? Ele consegue esticar bem a perna direita. É, conseguiu defender, conseguiu pegar o outro braço do Leandro, né? E arrancar, levantar ele, evitando que o Leandro conseguisse insistir no double leg. Insiste na pressão ainda o Leandro. Com as costas na grade o Uyuri. Ele fica batendo ali por cima nas costas do Leandro pra tentar escapar, né? Mas tá difícil. Tá sendo pressionado o Samurai, que é dado agora. Agora, agora conseguiu a queda e vai pra cima o Leandro, hein? Tá por cima. Tá tentando encaixar um triângulo de perna. Pernas compridas ali o Uyuri, hein? Tá na maldade, viu? Tá se defendendo, mas tá na maldade. É, tá tentando escalar ali, mas tá defendendo muito bem o Leandro Camargo, né? Marcando o quadril, cabeça baixa, pra não ser surpreendido com o triângulo. Faltando dois e quarenta pra acabar o primeiro round. Pressão total do Leandro. Você vê que ele pesa pra cima ali do Uyuri. O Uyuri tentou um braço. Leandro fica na guarda ainda, vai trabalhar com um pouquinho mais de paciência agora. E aí a luta vai ficar de pé. Torcida do Leandro não gostou, não. Reiniciado o combate na luta de pé. Tenta soltar a esquerda e a direita de longe o Uyuri. Leandro marcando bem, ó. Segura o pé de novo, vai tentar quedar. Ele tá esperto nessa, hein? É, marcou bem o chute ali. Não conseguiu colocar pra baixo, mas já grudou novamente aí, trabalhando a luta agarrada. Vai insistir na queda, né? Ele conseguiu na primeira tentativa, mas não conseguiu muito espaço pra trabalhar. Travou bem o Uyuri. O Uyuri, e aí o árbitro acabou mandando a luta voltar em pé. Tentou girar o Uyuri. Escapou ali da pressão na perna, mas quase que ele caiu sozinho, hein? 1 minuto e 24. Pra cima o Leandro. Na trocação, hein? Respondeu o Uyuri, bem com o upper. Bem o Leandro. Direita, esquerda e direita de novo. Três golpes seguidos. Jabeando o Uyuri. Faltando 1 minuto e 10 pra acabar o primeiro round. Jangolfatti 98 no Dazon pra você direto de BH. Você vê que tem a distância, né? Ao favor do Leandro, né? Por incrível que pareça. Ele encurtou. Não tá dando chance pro Uyuri entrar, né? O Uyuri não tá sabendo muito bem o que fazer. É, o Leandro achou o raio de ação dele ali. Tá conseguindo realmente conectar os melhores golpes. E sempre que tem a oportunidade, ele tá conseguindo levar o Uyuri pra grade. Pra insistir nessa tentativa de queda. Aí a luta mais uma vez na trocação. A luta de pé. Acertou. Boa esquerda o Leandro. Sentiu, hein? Sentiu o Uyuri. Tentou uma ajoelhada saltada. Leandro foi pra cima de novo pra tentar jogar. Opa! Outra queda. Já vai, hein? Jogou longe essa, hein? Entrada perfeita ali no double leg. Uma bela queda. Agora tem pouco tempo. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. Tá acabando o primeiro round. Ele fica na guarda ali. Dez segundos pra terminar. Bota pressão o Leandro. Se defende por baixo ali. O Uyuri termina o primeiro round. Bela luta, hein? Bom primeiro round, né? Ficou bem claro que o Uyuri queria manter essa luta em pé, né? Pra utilizar a sua especialidade que é o Boxing Muay Thai. E o Leandro procurando o tempo todo a luta de chão. Sendo bem sucedido. Em duas oportunidades. Quando conseguiu aí derrubar. A última, uma bela queda. Entrou no tempo certinho. E conseguiu suspender o Uyuri. Derrubar muito bem no double leg. Na minha contagem aqui, dez a nove. Para o Leandro Camargo. Foi superior nesse round. Conseguiu impor o seu jogo. Impor o seu ritmo. E pra mim, saiu na frente. Dez a nove pra ele. E aí estamos acompanhando imagens, né? Aquela sequência do Leandro que sentiu, né, o Uyuri? Você vê que ele até abaixou a cabeça. E aí o Leandro foi tentar jogar. Jogou de novo. Inclusive na trocação foi superior também. Foi. Vamos para o segundo round. Mais cinco minutos para eles. E já toma a iniciativa o Leandro, hein? Já vai para cima. Tenta responder o Uyuri. E o Leandro vai para cima. Vai encurralando, ó. Ele tenta soltar golpes. E já consegue a queda rapidinho, hein? Outra ótima queda, né? O cara nem perdeu muito tempo. Cortou rapidinho. Achou o time. Bastante tempo aí para trabalhar a luta de chão. Tem uma perna presa ali ainda. Na meia guarda trabalhando o Uyuri. Samurai tem que se virar, hein? Olha o Leandro. Vai pegar o pescoço agora. Escapou ali. Estava tentando a guilhotina. Foi mais rápido que ele. O Uyuri escapou. Restando quatro minutos e dez para acabar o segundo round. Muito tempo para eles. Boa esquerda agora do Uyuri, hein? Não foi aquela certeira. Olha aí. Que é isso. Giratório bonito que acertou. Perna comprida. Outra esquerda no queixo. Está indo bem o Uyuri agora, hein? Só que aqui é dado outra vez. Já levanta rapidinho. É, conseguiu achar ali. Esquerda, direita, vazou a guarda. Vai para cima e acertou bons golpes do Leandro. Que agora foi cambalhotado, hein? Bem no começo desse segundo round, o Uyuri. É, conseguiu achar ali. Ficou de pé outra vez. O corner está reclamando aí que a luta ficou de pé. O corner do Leandro. É, podia ter deixado um pouquinho mais a luta de chão ali. Estava tentando desenvolver a luta de chão o Leandro. Dois minutos e quarenta e oito segundos para acabar. Olha o Uyuri. De novo é uma boa direita, hein? Responde o Leandro com tudo. Ele já responde e já tenta derrubar. Ele acerta a mão. E daí ele já prepara a queda, né? Ajoelhadinha. Outra vez as costas. Na grade ali. Do Uyuri, o combate vai ser reiniciado. Vai para cima o Leandro. Dois minutos e quinze. É, o Leandro não está conseguindo. Está sendo frustrado nas tentativas de queda. Mas, quando ele vai para cima, ele consegue também golpear bem o Uyuri, né? Ele conseguiu ali uma ótima sequência. Mas vai gastando muita energia, muita força nessas tentativas de queda. Você vê que fica com a perna presa ali o Uyuri. Soltou agora. Pesa bastante o corpo o Leandro para tentar derrubá-lo, desequilibrá-lo. Mas ele vai se defendendo. Ele faz o esprol, fica com as costas na grade. E aí ele ameaçou uma queda, mas combate reiniciado agora. Bateu por cima o Leandro. Responde o Uyuri. Um minuto e meio. Vai ficando mais aberta a luta, né? Mais alternativas aí. É o Jungle Fight 98 para você, direto de BH. Para cima o Uyuri. Esquerda e depois a direita com a perna. Parece que está cansando um pouco o Leandro, hein? Está faltando o gás já. Deu aquele sprint, ele tenta derrubar de novo. Cansa, né, esse movimento? É, ele está tentando o tempo todo derrubar, né? Isso realmente cansa, né? Ele está tentando fazer, fazendo muita força para levar o Uyuri para o chão. O Uyuri está conseguindo se defender bem, né? O Uyuri é um cara alto, comprido. Está conseguindo fazer bem as grimas. Esse segundo round, o Uyuri realmente se encontrou na luta. Ele está vazando a guarda o tempo todo. Joga um pouco com a guarda baixa ali, né? É verdade. O Leandro, mas de qualquer maneira, vai encaixando golpes interessantes. O Uyuri vai pontuando. Trinta segundos para acabar o round. Outra vez pesando ali o Leandro para tentar derrubar. O Uyuri, que é baiano, de Salvador, se defende, ó. Tenta fazer mão com mão ali embaixo, mas para se defender, né? Dez segundos para acabar este round. Eles ficam esgrimando. Joelhadinha do Leandro. E aí termina o segundo round, Dudu. É, esse round aí, né? O Uyuri foi superior, né? Conseguiu encontrar. O Leandro até começou bem, né? A gente está vendo aí, na recuperação de imagens. Que ele consegue a queda logo no início do round. Mas depois ele não conseguiu manter o Uyuri no chão. Foi frustrado nas outras tentativas de queda. E sofreu alguns duros golpes. A gente está vendo na recuperação de imagens. Os bons golpes. Essa tentativa de queda com uma ótima defesa do Uyuri. O Uyuri parece mais inteiro, né? No segundo round. O Leandro realmente se desgastou demais tentando derrubar. Na minha contagem, luta e batalha. Eu dei o primeiro round para o Leandro. 10x9 para o Leandro no primeiro. E 10x9 para o Uyuri no segundo, né? Então, para mim, luta empatada. Terceiro round vai definir o vencedor. Então vamos para o último round agora. Desse grande combate da categoria Galo. 61 quilos. Está aí começando mais 5 minutos para eles. E já vai para cima o Uyuri, hein? Quer definir, ó. Trabalhou com punhos agora e chutando. Está indo bem. Acertou a cabeça do Leandro que andou para trás. Para cima o Uyuri outra vez. Explodindo, hein? Vem com tudo. Direita e esquerda e vai pegando o upper. Que golpe lindo. Se mexe o Leandro para trás. Vai tentar dar mais um sprint aí ou vai ficar nessa, Uyuri? Vai respirando o Leandro. Começou com tudo, hein? Começou muito bem. Começou colocando pressão. Ele percebeu que o Leandro estava bem cansado. Veio confiante pelo bom segundo round que fez. E começou tentando nocautear logo no início do terceiro. E agora o Leandro que acertou. Sentiu, Uyuri. Mais uma vez sentiu. Já abaixou o Uyuri. Leandro vai para cima. Outro golpe de direita no rosto. Aí ele já vai tentar jogar. Tem que continuar na mão. É isso. Bater na esquerda e na direita. Luta franca. Linha de cintura. Trabalha em cima o Leandro. Vai com tudo. Outra esquerda que pega. Se mexe o Uyuri de qualquer maneira. Também está cansado. Sentiu, hein? O Uyuri acabou dando uma cansada ali nesse sprint inicial. Ele parecia mais inteiro. Deu um sprint ali. Deu um gás para cima. E começou a sentir o gás. Ótimo momento agora do Leandro. Trabalhou muito bem ali. Dando pressão na look em pé. Queda. Agora consegue a montada. Agora montou. E agora, hein? Se vira o Uyuri para o baixo. E vai batendo o Leandro por cima para acabar com a luta. Se ele bater bastante, termina. Consegue pegar os braços dele. Ali é o Uyuri. Leandro tira os braços. E desvencilia. Aí vai tentando bater. Explodiu mais uma vez, o Uyuri. Tem três minutos aí para trabalhar. O Uyuri bem cansado. Não está conseguindo fazer o Upa para tirar o Leandro da montada. Questão de tempo aí. Leandro aí por cima. Está cansado também o Leandro. Senão já tinha terminado, hein? Ele já está mirando o braço ali do Uyuri. Cansadíssimo o Uyuri por baixo. Fica olhando para o corner do Leandro. E eles estão pedindo para ele bater, para ele continuar. Dois minutos e trinta e cinco. Agora as costas. Bota os ganchos. O Leandro vai tentar matar o Leão. Espalhando o frango. Dois e vinte. Já consegue virar mais uma vez o Uyuri. Fica de frente agora. E vai batendo o Leandro. Tem que insistir, Leandro. Tem que bater mais para acabar a luta. Não consegue fazer muita coisa ali por baixo o Uyuri, não. Agora vai para o matar o Leão, Leandro. Desistiu. Continua batendo. Mas é só encaixar direitinho esse mata-leão, hein? O Uyuri está sendo muito guerreiro, né? Aguentando essas pancadas. Não ficando parado, né? Para tentar sair dessa situação. Mas está realmente muito complicado. Continua montado o Leandro. Só que não está conseguindo terminar com a luta. Você vê que gira para um lado e para o outro ali. O Uyuri por baixo. O Leandro foi explodido agora, né? Aí voltou tentando repor a posição. Já vai se levantando e muda completamente a luta, o Uyuri. Que vacilada que deu, Leandro. Cansou. Agora o Uyuri vai para o sprint. Um minuto e quatorze. Tem tempo, hein? É. Agora o Uyuri tem que trabalhar, bater bastante. Porque... Para poder reverter, né? Porque o Leandro passou muito tempo ali na montada, numa situação de vantagem, né? Então o Uyuri precisa ter um minuto para convencer os árbitros, para virar e encerrar. Vai batendo de qualquer maneira ali o Uyuri. Também está cansado, hein? Está por cima. Aquela perna dele... Não conseguiu montar ainda com a perna direita, né? Vai fazendo o trabalho de defesa certo. O Leandro ali com o pé na virilha. Fica de pé. O Uyuri, a torcida do Leandro, grita mais alto. 33 segundos para acabar. E a luta volta de pé. Olha, vai ser difícil para os juízes, viu? Combate franco demais. Mais uma queda que consegue o Uyuri. Vai pontuando. Corner pede para ele para cima com tudo. 15 segundos. Fica nas costas ali o Uyuri. 10 segundos para acabar. O Leandro parado. Os dois exaustos. Que luta, hein? Que guerreiros os dois aqui no Jungle Fight 98. Termina o combate. E agora a decisão. As papeletas do Du Ferreira. Olha, o primeiro round foi claro do Leandro. O segundo do Uyuri. E para mim, o Uyuri conseguiu reverter o round, né? Ele começou muito bem. Ele entrou, começou em vantagem. E aí o Leandro consegue a queda, consegue montar. Mas não consegue trabalhar tanto o ground and pound. E agora no final, com mais de um minuto e meio, que o Uyuri reverteu, golpeou bastante. Ainda conseguiu uma queda no final, né? Para mim, o suficiente para virar o round. Então, eu daria a vitória para o Uyuri. E o Uyuri Leite e o Samurai. E agora vamos para a decisão dos árbitros. Os juízes laterais. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Grande combate, hein? Que luta espetacular. Os dois tiveram chance de ganhar, né? Bastante reviravolta, né? Parecia encaminhando, poleando na luta de chão. E o Uyuri mostrou muito coração para reverter o combate. Realmente foi uma boa luta. Uma luta de bastante reviravolta. E agora, muita atenção, hein? Anúncio oficial com o Sandribas de Campos. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial deste combate. Após três rounds de cinco minutos, o vencedor, por decisão dividida... Uyuri Samurai Leite! E aí a vitória do Samurai Uyuri Samurai, Dudu! É!